Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xa tá pegando fogo, é tesvo, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xa tá pegando fogo, é tesvo, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor Certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha Xata é... Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Dia 1 buscando ao brasileiro Ai, meu ojo Não sei o que diz a canção, a verdade Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é teso, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é teso, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é teso, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, ai, ai Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xatata pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xatata pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xatata pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai ai ai, você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai ai ai, você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai ai ai, você me dá muito calor Muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Mas cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Mas cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xatata pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xatata pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xota tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xota tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xota tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xota tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xota tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xota tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é preciso, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é preciso, é amor Ai, 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 tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é preciso, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o infelizinho e teu pau é o extintor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xóta tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xóta tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xóta tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor